E aí Que polinha E aí Nossa! Vamos lá! Anda, anda! Vai! Está dentro! Vira-te! Vocês são youtubers? Vocês são youtubers? Olha lá! Olha lá galera! Hoje é um dia diferente Viemos jogar aqui uma futebolada Com o meu filhado e com o meu irmão Mas de repente Veste aqui um jogo Digno da Liga dos Campeões Começou a maior parte do Misa Fiquei aqui à baliza Que é para não Que é para eles jogarem, que eles é que têm que jogar Tenho que olhar a bola Ai! Estás a filmar? Volta um, volta um Defesa! Fica nele, fica nele Fica nele! Mais um dia Aqui Na vida de Noel MC E MC Nadia Fati Não sei se Rimou-te de novo Onde estávamos? A barragem ainda tem uma barragem Estamos aqui à barragem Vamos conhecer o que estivemos aqui Dizem que é bonito Vamos ver Para vir para aqui temos que ir bem cedo para estacionar o carro É a dica Que dás? É para senão não há estacionamento Isto? Ai meu pai é gostado isto Não é muito Monta, olha Parece ser interessante Mais a lomba Mais a lomba E a da ovo também Nada ovo tem pouquinho a areia, é relva Ah sim Não parece ser fixe A da lomba também é assim monte e pronto Estou a gostar? Estou a gostar? E tu? Tranquilo, são dez e meia na ta sombrinha Muitas árvores Ali para cima tem mesas de piquenique e tudo Parece ser um bom sítio para vir com a família Com grupos de amigos Vigilância Zona para crianças Depois zona para quem quiser nadar a sério Ou para quem quiser desportes náuticos Suflado Água quente Ou minimamente quente Menos frio Menos frio Digo-vos já que está-me a surpreender pela positiva Como é? Almoçámos e agora decidimos dar uma volta a pé Vamos ver aqui Super, super, super placado Como podem ver E pelos bichos, tem um passadiço que vai dar a barragem Que é o que nós vamos ver agora Onde é que isto é recente? A madeira parece ser Recente é capaz de não ser puxado onde tem verniz Ah Senão não acho que eu vou vernizar Mas é um sítio muito agradável Se dá mesmo para estar com famílio e tudo Assim aqueles passeios De verão Ou até mesmo de moto Não é muito fácil Problemas trachas É Problemas trachas Se tivesse que alguém Virem na volta Sim Alguém trachasse as minhas trachas Não Tem uma coisa que é vir aqui Tipo Só fazer praia Também Para trazer uma lancheira Não precisa muito Se tivesse uma barração Oh sim Mas é um sítio Muito agradável Não até nem trachamos nada Nem trachamos nada Não Tu não vai? Não Se ele trouxerámos a lancheira, um guarda-sol e isto olha, e é um saco com aquelas merdeses que trazemos sempre Quando vamos para a praia, bola, raquete e tal, pois ninguém usa mas... E está-te a suar, mas se quisermos, temos! Exatamente, olha que lindo! Sejam bem vindos às Maldivas Aqui esta mini ilha e ali a cascata Lucky Lucky Dora, 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 Exploradora Vamos aqui explorar este trigo Que é outra cascata E aí, ali tem uma buéfe Vejam isto Estão a ouvir este barulho? Simples, simples Estás a ficar mesmo a mulher do mato, isto de mato! Tudo, só para ir ali ver a cascata E voltar para atrás E voltar para atrás Se quiserem ir à cascata Se quiserem ir à cascata Caminha por aqui Por ali Sobem aqui Por aqui Estou na cascata Na parte de cima Tem uma maior que está para mergulhar Vamos ver se consigo ir lá Estou lá Próxima vez que vier cá Vou lá mergulhar Para vocês ver Estou lá Não sei se quero ir à barragem Ainda não gosto Não sei se vou gostar daquela praia É, por acaso, olha Subestimei Aqui a barragem da queimadela E agora está a dizer Ah, praia de leição Não gosto de alimentar as coisas Para saber se goste Em geral, praia fluvial Mais fixa é esta Porque consegue ter tudo Tem cascata Tem tipo uma mini ilha Que é aqui Tem a praia fluvial begeada Tem a parte dos esfoláveis As canovas E as cenas de paddle Tem a parte do churrasco Não é preciso trazer grelhador Já tem uma cena própria para fazer Tem floresta Pá, em geral Tem tudo o que se procura num certo deste Não? Pois Pá, concordo Teste tudo E outra coisa Se quiserem pescar Também podem pescar Tem zona Própria para pesca Não parece Estamos a ver uma menina Ali no meio aqui da lagoa A nadar E nós estamos Estamos com a dúvida Se tem pé ou não Se não tiver Ela é bichona, não é mesmo? Não, não sabe nadar Não gosto de... Estratégia Também que saiba nadar Mas é só por um quadro que é gesso Não, não sei se é Não sei se é Não sei se é Não sei se nadar Um helicóptero neste momento a buscar a água Sensacional Não sei se algo Não sei se é Quão . Um, dois, três, um... Ah, era um estampo da margarita. Olá! Buenos dias, matosinhos! Onde estamos, princesa? Já disseste. Viemos aqui um bocado à praia. Tempo! Tempo! Temperatura! Espetacular! Espetacular! Boas ondas, finalmente! Onde tivemos a um dia que há ondas. No meio da manhã aparece três ou quatro horas. Hoje é um estacionamento rápido. Por isso vamos aproveitar um bocadinho agora. Ver se vou surfar um pouco. Ai, cansado! Agora de manhã surfei algumas ondas. Finalmente apanhei duas ondas que eu possa dizer que realmente parecia um surfista. Afinal, a plancha já vem para surfar. Vamos agora almoçar porque não sei onde. A Nádia está com pressa. Vamos lá! Hoje é quarta-feira. Vim aqui a Decathlon, a Penafiel. Diz que no último vídeo. Quando nós tínhamos vindo Koya tinha dito. Nós íamos comprar depois a mesa. Que era para não estar a ser tudo na mesma altura. Como nós agora neste fim de semana vamos ao Jerez. Inclusive vamos com os amigos nossos. Aquela mesa é demasiado pequena. E vamos buscar uma mesa maior. Nós tínhamos visto aqui uma. Que tinha a cadeira já incluída. Vou ver se ela está disponível. Se não tiver. Veja outra forma. Naná está a trabalhar por isso. Ficou-me a minha responsabilidade. Por estes motivos que eu gosto da Decathlon. Vim aqui buscar a mesa só tinha uma. E ele tinha um problema. Defeito na alça. Ou seja, arrebentou. Que aqui tinha uma anilha. Certo. E esta anilha. Não tenho. Ou seja, por uma anilhazita. Estou-se a tirar-me 5 euros a isto. Ok? Agora chego a casa. Apenho uma anilha. Está feito. Negócios. Ao que é. Amém. Apenho. Eu sou.